Vamos falar agora sobre as delícias mineiras. Hum, na FEMEC 2024, elas estão lá, viu? A sua espera. Um projeto do Sebrae ajuda o produtor a fomentar o negócio e mostrar toda a riqueza e criatividade postas à mesa do consumidor. Calma, espiada. Que tal experimentar uma geleia como aperitivo? Isso mesmo, o sabor agridoce é um dos destaques desse trabalho. Oi, Ellen! Oi, Mônica! O Sebrae está aqui na FEMEC 2024 para dar aquela mãozinha para o produtor de maneira bem característica, do jeito mineirinho de ser. Ao meu lado, a Fabiana Queiroz, ela que é analista aqui do Sebrae. Fabiana, obrigada pela participação. Agora, todos esses produtos aqui, eles têm um propósito de fazer com que as pessoas entendam a importância do trabalho da agricultura familiar e dar uma força para o produtor. É isso mesmo. O projeto chama-se Origem Minas, onde a gente identifica produtores que têm produtos da agricultura familiar, que resgatam o ofício de fazer o doce, de produzir o café, de produzir a cachaça, a geleia, que são produtos que têm essa mineirês em cada um deles, onde a gente traz por meio desse armazém, com rótulos, embalagens e produtos prontos para irem, tanto para a casa de nós, enquanto consumidores, quanto para a gôndola dos supermercados, dos armazéns e dos empórios. Agora, quando o produtor chega aqui, ele vai perceber todo esse espaço aqui, de que forma ele também pode ser uma das pessoas beneficiadas? Perfeito. Cada produtor aqui, nós estamos fazendo degustação dos produtos, então convidamos toda a comunidade para vir apreciar e comprar. E cada produtor, nós estamos com mais de 350 hoje produtores cadastrados nesse projeto. Pode se inscrever o tempo todo. A participação é gratuita no projeto. E somente precisa de ver, conforme um diagnóstico que a gente faz com cada um desses produtores, o nível de cada um deles. Tem uns que já estão com a regulamentação pronta, CIF, rótulo, embalagem, né? Outros não. Então, nós vamos entrar com programas como o Sebrae Tech para apoiar esses produtores e aí pode se inscrever a qualquer momento no projeto. Nada melhor do que todo o empurrão que o Sebrae, ele proporciona, ele dá esse empurrão, mas o produtor também tem que buscar essa informação, esse conhecimento para que ele consiga fazer com que o produto dele seja valorizado. É isso mesmo. A gente percebe aqui, cada um dos produtores que estão aqui, a importância de dedicar esse negócio, de estar presente na feira, quer dizer, ele tem que sair da produção por cinco dias para estar aqui. A gente sempre leva eles, o Sebrae subsidia também a participação em rodadas de negócios, em missões técnicas. Então, é preciso ter essa dedicação por parte do produtor para buscar sempre esse aperfeiçoamento, né? A gente sabe que no dia a dia do produtor rural isso não é fácil, porque as atividades rurais são muitas, mas faz parte do desenvolvimento desse empreendimento dele rural, dessa agroindústria, essa dedicação e esse esforço para poder fazer chegar esse produto até o consumidor final. Fabiana, muito obrigada pela participação. Agora, Mônica, eu vou despedir de vocês, porque eu vou, juntamente com o Marcos Vinicius e a Fabiana, nós vamos provar alguma dessas delícias de Minas, porque quem é mineiro não resiste a nada disso, né, Fabiana? E está delicioso, viu? Tem geleia, tem mel com alho, cafés gourmets, queijos, cachaçinha para o fim do dia, doces deliciosos e temperos aqui conosco. Mônica, vem, né, Fabiana? Vem saborear com a gente. Com certeza, viu? Com certeza, irei até lá o estande do Sebrae, vou à FEMEC, porque eu quero conhecer esses produtos que a gente precisa valorizar, são produtos da nossa terra. E o estande do Sebrae Minas fica no pavilhão do agronegócio, no Parque de Exposições do Camaro, em Uberlândia, tá? Eu preciso te contar que a entrada é gratuita, é de graça, e o estacionamento também. Então vá até lá, quem sabe a gente se encontra, viu? FEMEC 2024, oferecimento Auto Chevrolet. Melhor negócio no zero quilômetro? Venha para o estande da Auto Chevrolet, na FEMEC.